Essa equipe deslocou nesse local desse incêndio, nessa edificação no setor universitário, e ao que tudo indica, realmente o incêndio, ele iniciou na área de serviço do apartamento, como as imagens estão mostrando aí. Quando a equipe chegou nesse local, a gente realmente observou que a máquina de lavar dos móveis que estavam ali presentes foi aquele que mais sofreu danos com as chamas. Mas deveria ser o quê? Um curto-circuito ali? O plugue da máquina de lavar estava conectado, já estava... não estava mais passando a corrente elétrica, tanto é que os moradores já tinham cortado a parte elétrica da edificação, do apartamento em si, me desculpe. E ao que tudo indica, a máquina de lavar, ela teve uma sobrecarga. Agora, para a gente realmente afirmar isso, isso seria um trabalho de perícia, ainda não solicitado. Tenente Pérez, e a gente está sempre falando aqui para as pessoas retomarem aqueles cuidados, né? Com tomadas, com eletrodomésticos, com aquele famoso T, né? Que conecta vários aparelhos numa tomada só, é muito perigoso isso, né? Correto. Principalmente as edificações verticais, os prédios, né? Muito comuns nas grandes metrópoles, nas regiões metropolitanas. É interessante que o morador tenha conhecimento daquela edificação, não só do seu apartamento. O que aquela edificação oferece de segurança, se porventura acontecer um incêndio dessa natureza? Então, a gente gosta até mesmo de perguntar para os moradores, você conhece a escada do seu apartamento? Quais são as saídas, as escadas da sua edificação? Quais são as saídas de emergência? Morador, onde é que está o extintor de incêndio mais próximo do seu apartamento? Você sabe utilizá-lo? Em quais situações que eu posso utilizar aquele extintor de água, de pó, de CO2, que é o gás carbônico? E nessa edificação em especial, ou se houver ele, a edificação possui um sistema preventivo fixo. É aquela mangueira que fica no abrigo da mangueira ali, e às vezes o morador pode sentir uma dificuldade na hora de acoplar aquela mangueira de incêndio na saída da água. Então, seria interessante que os moradores tivessem, ou despertassem nessa curiosidade, de ir lá verificar como que funciona o sistema preventivo fixo. Boa, boa, boa. Tainete Pérez, muito obrigado aí pela participação, pelos esclarecimentos.